Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! A meninada pediu! Fazia tempo que eu não fazia um strip de um homem. Não fazia, Joyce? Os últimos foi da Rafa Kahneman com a Raquel Apolônio. Letícia Iscarião. Ah, conhece Kevin. Kevin. Tinha também do Brizola… Eu já fiz do Brizola? Não, esse do Brizola vai ser bom. Elas estão loucas! Já conheci o Brizola? Não. Mentira, vou te mostrar. Mano, você não viu? Vou te mostrar agora. Está mostrando o Brizola maravilhosa. Brizola, helicóptero. Helicóptero, como é que é? Ixi, não abre aqui porque tem que ter um Twitter. Não importa se alguém tem um telefone de Twitter que está alugado? É ele pelado? Não, né? Helicóptero, porra. O que é helicóptero? O pau girando. O quê? Que cabeça é essa? Que instinto é esse? É. O que foi? Ó, pode ir, Joyce. Ah, pai, sai fora. Mano, é muito grande. Fala a verdade. Mano, isso pega uma tonelada. Ai, cara, que isso? Três horas pra mostrar esse negócio pra mim. O árvore está amando, demora coisa pra ver. Vamos lá, galera. A contagem de roupa tem que ser justa pros dois. Jaqueta 1, camiseta 2, calça 3, tênis 4, cueca 5. Pergunta se tá. Pode ver? Tá. Johnny. Não, não tô, não. Jaqueta 1, blusa 2, calça 3, tênis 4 e cueca 5. Igual pra todo mundo. Não. Vamos lá. John, quem começa? Para aí. O John. Não, eu começo, vai. Você começa? O que que é? O que que é fazer? Vamos lá. Em 5 segundos, você tem que falar 3 séries do Netflix. 1, 2, 3, 4, 5. Tira a jaqueta. Eu não assisto nada. Tira a jaqueta. Tira a jaqueta. Tira a jaqueta. Em 5 segundos, 3 mamíferos. 1, 2, 3, 4, 5. Receba. Mamífera. Mas é muito burro, mano. Mamífera é quem dá mamar. Vaca. Já foi. Garuma. Agora, inglês. Mammals. Entendeu? É porque eu não manjo português, juro. Ah, Luciana é de memes. Juro, juro, juro. Luciana, eu te amo, Ludmene. Temos a sua versão masculina aqui. Tem vários vídeos que alugam no canal aqui. Nossa, cadê a Laura aqui? Vilena, uns 5 segundos... Não, não tem 5 segundos. Você pode responder. Quantas estrelas tem a bandeira do Brasil? Quantas estrelas? Tem umas estrelinhas, já viu? É uma parma. Você sabe? Sei. Não, não, pera aí. Isso é sacanagem. 27. Toma. 27. É 26. É 26. Não, não. Pode ser no tênis. Não. Nossa. Olha ali. Toca no pezinho. Ó. É um livro. Johnny. Em 5 segundos. Então vai. Não tem segundos. Não. Pode ser pergunta. Pergunta, isso. Foi pergunta pra ele. Qual o coletivo de Chaves? Coletivo? Coletivo de Chaves. Coletivo é plural. Nunca que eu ia saber que é molho de Chaves. Chaves. Nem eu. É. Chaves, pra mim eu tava lembrando do Chaves. Quanto que é 7x8? 7x8? Sei lá. Não, sabe? 56. 56. 56. Blusa ou calça? Blusa, né? Tem um barato assim. Baixa de palmas. Nossa! Que saradinho! Rafa Kalimann pra você, viu? Você vem aqui, aquele dia que você mostrou essa bundinha bonita. Hoje nós estamos mostrando o abdômen. Você não responde também, não? Eu não tô no jogo. Eu sou o apresentador. Não, você pode apresentar. Sorry. Participando com nós daqui a pouco. Johnny. Vai. Em 5 segundos. Sério, né? Qual o orgasmo mais longo do reino animal? Eu sei essa. Quem que vai saber essas coisas? Eu sei. O nome, a gente fala… Nossa. Quem que vai saber? Eu sei. Quem que vai saber? Você já sabe também? Eu sei lá, mano. Chuta um animal. Chuta um animal. Macaco. Nossa. Porco. Porco. Porco tem 30 minutos jogado. Eu nunca vi um porco repando, mano. Como que eu não sabia isso? Porque você fala assim pra pessoa, ai que porco, por causa disso. Nada a ver. Não. Deve durar muito na sua cama. Que porquinho. Muda aí, mano. 46 segundos depois. Tá. Vai, tira logo essa porra. Ai, 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 tira logo essa porra. Próxima pergunta, Vilhena. Eu tô com um mantra sem jogo, mamãe. Eu não acertei uma pergunta. Qual o nome da ex-namorada da Joyce? Mentira. Tira logo essa porra. Vilhena. Em 5 segundos. Não. Em 5 segundos. 3 atrizes da Globo. Não, mas eu não sei. Eu não sei. Já tira. Já tira. Já tira. Já tira. Já tira. Já tira. É conhecida. Atriz da Globo. Eu não manjo de TV. Então tá. Em 3 segundos. Em 5 segundos. 3 youtubers meninas que você pegaria. Eu posso pegar essa aí também? John Blocks. Só pra ler os nomes que vem na cabeça, mamãe. Em 5 segundos. 3 youtubers americanos. De Paul, Lupe Paul. Dois. Boa. Vilhena. Em 5 segundos. 3 MCs mulheres. 2. Boa. Agora tá fácil. A Anitta não vai dar MC não. Ah, eu vou sintetizar aqui. Ah, mas você falou Gitta. A Anitta é MC, mano. Eu também. A Anitta não vai dar MC, Anitta. A Gitta é Nitta. É, perdeu, Vilhena. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. A Anitta é MC no tempo do... Vai. De Larissa. Johnny Blocks. A Anitta é, não é, gente? Não. Lógica. Lógica. Esse é o MC. Lógica que é, mano. Ó, você tem a chance agora de você continuar tirando ou você escolhe o Du pra tirar no seu lugar na roupa dele. O Du. Vem Du pro Du. E eu não posso tirar não? Eu não posso escolher o Du no seu lugar. Pode vir agora, Du. Que isso? Vem. Você foi convocado. Ó, o Alexandre levantou. Oiê! 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 Você pode tirar sua camisa, seu moletom e seu tênis. Que isso, cara? Você tá convocado. Não! Não! Tira a camisa e seu tênis. Vai. 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 Oiê! Vai. Pode tirar o tênis. Que isso, cara? Eu tô jogando. Eu tô jogando. Nossa, mano. Que isso? Agora espera. E eu venho pra cá? Não, você fica quietinho. Que isso? Nossa. Vocês são uma dupla agora. Vilhena. Nossa. Você tem uma chance. Você pode chamar o Bruno com dois Ns. Vai vir. Vai! Vem, vem! Calma, calma. Não é o quarteto? O Bruno com dois Ns pode vir. Ele vai ser a sua dupla. Vai ficar de jeans também igual você. Só que você já vai perder o teu jeans. Vai ficar só de coca. Você quer ele como dupla? Ou você quer a tua pergunta pra fazer? Mas por que a regra ali foi diferente? Porque a única regra do jogo é eu, mano. O canal é meu. Toma! Receba! 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 Nada, eu vou ficar de cueca. Não. Que é o Bruno, mano. Então vai, mano. Vai! Uuuuh! Meio, meio! Cadê? A maior que tem aí, ó. Receba essa multa. A maior, você escutou? Vai. Nossa, receba essa multa. Vai ficar de cueca também. Vai ficar de cueca também. Vai ficar de cueca também. Vai. Vai ficar de cueca também. Nooooh. Que isso, cara? Alavio? É. Que? Não. Não odeio o Simba. Eu odeio. Eu odeio. Boa boca tua. Perplexas. Você sabe qual é que eu tô falando? Eu seguro pra tu. Nada, nada, nada. Eu seguro. Eu seguro. Eu seguro não. Você tem que ser que nem você. Matei a licença. Que? Nossa. Não. Vai. Eu seguro não vou zoar. Vou zoar. Vou zoar. Vou zoar. Não. Primeira vez que eu tô pelado. Parece que eu tô pelado. É verdade. Deixa assim. Não, deixa assim. Vai, você é de cueca também, não é? É, eu de cueca. É de cueca. Não. Você é o clone dele. É. Ele tinha opção. Ô, Matheus, é ele de cueca aqui também? Você não tá vendo que era ele? É, você tirou ele de cueca também. Calma. Não era essa opção. Não, ele era de calça. Silêncio, pai. Vai. Silêncio na escola que a teacher pediu. Próxima pergunta. Vocês dois são uma dupla. Nossa. Pode responder os dois. Vai. Vai lá, rápido, hein? Ajuda a nós, porra. Pelo amor de Deus. Ele vai ter rápido, mãe. Você já viu que ele estava conversando. Ó. É uma pergunta em cinco segundos. Três raças caninas. Gente. Dois. Dois. Três. Foi. Vocês dois são uma dupla, hein? Vamos lá. Acredito em você, dupla. Só vai tirar a calcinha. Ó. Joyce. Você preferia esse jogo ou carrafa calma, cara? Carrafa calma. Nossa. Carrafa calma. Vai. Cadê ela? Vai. A cara do Joyce, eu amo. Vamos gravar. Vai ser tranquilo. Videozinho de bom. Eu vi de bom ainda. Nem ia vim. A Vileira nem ia vim. Não, eu vou. Só um pouco. Sapado. Pego aí. Vai. Em cinco segundos, três nomes de atrizes que vocês pegariam. Belpins. Dois. Três. E quatro. A Evie Camaro. A Evie Camaro morreu. Não pegaria. Nem atriz. Já foi. Já. Pode tirar. Calma. Não. Pode tirar. Isso, cara. Tem a mufada. Tem a mufada. Tem a mufada. Não vou tirar ali porque agarra aqui no pé. Então vai. Pode tirar. Você é a mufada. Você é a mufada. Nossa. Amando esse jogo. Eu só tiro e o Silvireira vai ficar sem a mufada. Não, vai. Você não tira uma coisa, o dele é outra. Vai ficar amargo? Vai ficar amargo. É. Olha lá. Eu te ouvindo sem cueca. Ah. Ah. Nossa, mano. Que isso, cara. Meu Deus do céu. Você tá amando. Nossa. Mando do céu. Mando do céu, cara. Eu tô amando. Mando do céu. Meu Deus. Nossa. Mando do céu. Todo mundo com o celular na mão. Nossa. Mando do céu. Galera, a gente vai acabar? Curta o Cato. Comenta, compartilha. Já acabou. Já acabou, né? Já acabou. Já acabou. Já acabou. Fica só com a mãozinha, mano. Qual foi? Ah, para, vai. Vai. Vocês dois. Por favor. Em três segundos. Três. Não. Em cinco segundos. Três. 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 Em três. Em cinco segundos. Três. open nou. A tantalidador, sonhando. Ai, entendeu? Não, não. Não. Family, 방ibus. Não. Em cinco segundos. Três. Tomens. De Kardashian, Jenner. Quem tem três. Estes opções de rapaz. didn'tzahlam. Obrigado você. Kame é o único que eu conheço. Tira a cueca. Que isso, cara? Não, não, não. Galera, um abraço. A Raquel tira. Calma aí, então vou fazer a thumb. Eu não sou a Raquel, não. Vai, tira e joguei. Nossa, eu vou tirar. Beleza. Saca? Eu estou mesmo com a bandeja! Eu troxe ele pra ser meu corpo por causa disso. Vai, Johnny! Você! Vai, Johnny! Vai, vai. O Dottori... A bandeja é minha. Foda, você é bunda, né? O Dottori... foi! Oi, eu amei esse dia. Na moral, vocês nunca tinham... Nossa Senhora.